El, sua mamãe adora ouvir você cantar. Por que não canta sua canção de sereia pra chamá-la? Ah, eu posso tentar! Feliz é a sereia Que melodia canta Linda é a harmonia Que vem do coração Se com sereias cantar O coração se encanta Olha, as sereias estão saindo! Canta, canta, canta com seus amigos Sim, sim, sim Fazendo música comigo Canta, canta, canta Sim, sim, sim De novo! Canta, canta, canta Sim, sim, sim Minha filha! Mãe! Mãe! Canta, canta, canta Sim, sim, sim Sim, sim, sim Fazendo música comigo Canta, canta, canta Vamos cantar Sim, sim, sim Sim, sim, sim E a canção não vai parar A canção não vai parar Sim, sim, sim Canta! Sim, sim, sim O que é isso?